Yeah, yeah, yes Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow Não, você tem que proibir Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito Sim, tá ligado? A gente não se leva super a sério Até porque eu não sou dono da verdade, caralho E dono da verdade e tal Eu vim pro programa Por causa disso Porque dá pra ver que vocês abrem conversa Com todo mundo E buscam entender todos os lados E querem, sabe? Então, isso é uma parada que eu acho muito massa E eu sou esse cara também, tá ligado? E tipo assim, eu Eu demorei pra Aceitar a responsabilidade de ser uma pessoa Que as outras pessoas acompanham E se inspiram E querem ser igual e parecido e tal Eu demorei pra entender Que eu não posso fugir dessa responsabilidade Tá ligado? E que eu tenho que prestar atenção nas coisas que eu falo Nas coisas que eu faço Como eu ajo e tal Então Mas eu acho que você tem que Eu concordo com você Mas eu acho que tem um equilíbrio aí Sim, sim Porque isso pode virar uma prisão pra você Sim 100%, mano 100% Você tem que ficar analisando tudo que você fala Também é uma É, e hoje em dia Cada vez mais Ainda mais você que é uma pessoa que tá em destaque toda hora Sim, sim Cada vez mais as pessoas estão olhando assim Hum, quero ver um deslize Porque hoje em dia as pessoas estão usando isso como arma Total Elas pegam um deslize E às vezes nem é tão um deslize E elas transformam isso Tipo, ó, olha essa merda que fez Aí ela começa a exacerbar Ou justificar várias frustrações que tinha em relação a você, né Tipo assim Pode ser também Eu sempre soube Então, essa é a nossa vantagem Ninguém espera nada muito genial daqui Exato Exato Bota a barra ali embaixo O que pode acontecer é a superação, né É tudo lucro É tudo lucro Eu falo zoando, mas eu penso um pouco assim também Tipo assim Óbvio que não Em relação ao meu trabalho, né Eu sempre busco a excelência Mas é tipo assim Sem Sem, mais uma vez, querer Ser o bichão Ou O O que sabe de tudo O que sabe o caminho E tal Ninguém sabe Tu sabe o meu Dentro da minha capacidade O caminho Do teu O melhor que eu Acredito que eu consiga fazer Dentro da música Você fala Pô, eu sei o caminho aqui Pra fazer uma boa música Ninguém pode falar nada Aí você é o bichão mesmo O reconhecimento dentro do rap Demorou a vir pra tu, cara? Ó, porque outro dia eu vi o Jonga cantando Kennedy, tá ligado? Sim É, bom, mano Em relação ao tempo que foi, né É Eu acredito que De acordo com as circunstâncias Que as coisas começaram Foi rápido Porque A gente começou numa época Onde O rap era uma Uma Eu não vou dizer uma novidade Porque Não é exatamente uma novidade Mas também não era mainstream, né Não começou com a gente Mas estava sendo Uma novidade No sentido de Novos artistas Fazendo barulho Através do Novo cenário do rap Novo cenário do rap Exatamente É E E o playboy curtindo também Vamos falar claro, né Sim Pô Hoje em dia eu acredito que A parada é bem diversificada Eu posso falar um pouco sobre isso também, mano É legal de ver isso Que a parada chega em todo mundo Claro Aumenta a possibilidade de público, né Sim, sim, com certeza É Mas quando a gente começou O que que eu quero dizer com isso, né Com o lance da rapidez Quando a gente começou O cenário era bem voltado Para o sudeste do país Era bem uma parada Rio de Janeiro e São Paulo, né Total E É Quando eu comecei a falar Que eu queria fazer isso Tipo, a galera ria Não Obviamente não levava a parada a sério Porque era uma coisa tão Fora Do que é a música Lá de Fortaleza Ou do cenário musical de Fortaleza Que a galera não achava Que a gente ia Conseguir Fazer essa Estourar dessa bolha, né Além da cidade Tipo assim Mas quem é que te falava Esse tipo de coisa? O galera A própria galera de Fortaleza Até gente que andava comigo Até amigo Tá ligado? Óbvio Tem 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 os que acreditavam, né Mas É difícil acreditar Amigos, familiares e tal E pessoas que estavam comigo Que não conseguiam enxergar O que eu enxergava E isso é Isso é normal, mano Dá pra entender Ninguém consegue saber A ideia que tá na sua cabeça Nem o que passa A vontade mesmo Que você tem pela parada Isso é uma coisa Que só você sabe Eu acho que se você virar Pra qualquer pessoa na rua E falar Ah, eu vou ser o maior artista Do rap aí do Brasil Em alguns anos Eu acho que ele vai falar Ah, tá bom Vai lá Eu acho que Se um moleque Da periferia aqui de São Paulo Falar isso Ele tem mais crédito Do que um cara De Fortaleza Que tá falando isso Lá em Fortaleza Com certeza, mano Com certeza Ainda mais nessa época Hoje em dia Eu vejo que a coisa Tá mudando Isso é muito Com certeza Irado de ver Tá ligado? A gente vê Hoje artistas surgindo De todos os lugares De cidades pequenas De capitais E etc e tal Então é É uma coisa que Mostra também a força Do que Do que tá acontecendo, né Dessa cena De hip hop Eu gosto de usar a palavra Hip hop Porque Eu não quero Tipo Simplesmente Falar sobre o trap Ou sobre O boom bap Ou alguma vertente Específica Do hip hop Dessa cena